A parte do gesso está pronta Ficou esse acabamento Onde passa a tubulação do ar condicionado Ficou bonito, ficou legal Vamos colocar um quadro depois E aqui está o gesso Depois vem o seu Fernando Fazer a pintura do gesso, acabamento E o seu Waldrich Com a equipe dele Pessoal de engenharia Para ligar o split de ar condicionado Colocaram uma lona E agora só tirando a lona Já veio tudo junto Já levaram para o lixo Ainda bem Não precisou sofrer tanto Com aquela sugerada toda E agora só tirando a lona 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 E agora só tirando a lona